Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. A Receita Federal aplicou 73 bilhões de reais em multas a pessoas físicas e empresas no primeiro semestre deste ano. Segundo o balanço das fiscalizações divulgado nesta terça, a maior parte dessas autuações foi para grandes sonegadores. E a meta para o segundo semestre é intensificar a fiscalização de brasileiros que compraram imóveis no exterior. Esse é o segundo maior valor recuperado em um primeiro semestre nos últimos cinco anos. Um aumento de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A Receita concentrou a fiscalização em grandes contribuintes com atenção especial para aqueles que sonegam as contribuições previdenciárias. O resultado é um aumento de 54,5% no número de autuações em relação à Previdência Social. Na área da Previdência, as principais hipóteses de sonegação são a contratação de pessoas físicas como pessoa jurídica, o pagamento por grandes empresas de stock options, a segregação de pessoas jurídicas, ou seja, ele separa a empresa e leva os seus funcionários para uma empresa tributada pelo Simples para não ter que pagar a contribuição previdenciária patronal. Aquelas empresas que atuam com substituição da folha, ou seja, substituição da contribuição previdenciária da folha de pagamento pelo faturamento. E aí aquelas atividades que ele confunde as atividades para não pagar imposto a contribuição previdenciária nem de uma forma e nem de outra. E a partir de agosto, a fiscalização vai se concentrar em brasileiros que possuem ativos no exterior. Nos últimos cinco anos, 4.765 brasileiros adquiriram imóveis nos Estados Unidos, dos quais 65% realizaram aquisição como empresa comercial, o que de acordo com as leis americanas, dispensa visto e residência dos sócios no país de abertura. Dos mais de 4.700 brasileiros que adquiriram imóveis nos Estados Unidos, sobretudo em Miami, 75% pagaram em dinheiro. E deste total, 2.100 não declararam aquisição ao imposto de renda. Chama a atenção até dos americanos que os brasileiros são os que, embora sejam a segunda nacionalidade que mais adquire imóveis em Miami, são os brasileiros que compram os imóveis mais caros. Eles respondem por 12% de todas as aquisições de imóveis. Em 2015, os brasileiros adquiriram 730 milhões de dólares em imóveis nos Estados Unidos, um valor médio de aquisição de R$ 766 mil e esses imóveis, 43% deles, são adquiridos através de sociedades limitadas e não declaram no imposto de renda. Com a geração de 67 mil vagas formais de trabalho, o Brasil fechou o primeiro semestre com o melhor resultado em 3 anos. A agricultura liderou a geração de empregos no mês passado. O café em Minas, o cultivo de laranja em São Paulo e a soja no Mato Grosso puxaram as contratações em junho. O resultado é fruto da confiança no mercado nas políticas públicas que foram emanadas pelo governo. Primeiro, o governo deu sinais de responsabilidade no que diz respeito à organização da sua despesa. E segundo, as políticas que tiveram impacto direto na vida do trabalhador, como por exemplo a liberação das contas do FGTS inativo. E a sinalização que o governo deu no encaminhamento da modernização da legislação trabalhista, que foi consolidada em três eixos. Consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos. A administração pública foi outra área de destaque no mês passado, com mais admissões do que demissões no período. Ao todo, entre admissões e demissões em junho, o saldo ficou positivo em quase 10 mil postos de trabalho. Um aumento de 0,03% em relação ao estoque de maio. Também foi o terceiro mês seguido de abertura de vagas no país. Em termos de regiões e estados, o Sudeste e Minas Gerais estiveram no topo do ranking de novas vagas com carteira assinada. No balanço do primeiro semestre deste ano, o saldo positivo na geração de empregos foi ainda maior. Foram mais de 67 mil novas vagas com carteira assinada no país. Neste mesmo período do ano passado, o balanço foi negativo, com mais de 500 mil postos fechados. Com os resultados de junho e do semestre em mãos, o ministro Ronaldo Nogueira defendeu que o pior momento da economia brasileira já passou. Será um futuro promissor, porque se no momento de maior dificuldade em que o Brasil passou, quando saiu de uma das piores recessões da sua história, e nos primeiros seis meses de 2017, já apresentou números positivos, em quatro meses em especial, isso é fundamental para sinalizar que o futuro será muito melhor. O Brasil sabe receber bem os turistas que passam por aqui. Um levantamento do Ministério do Turismo avaliou setores como gastronomia, aeroportos e alojamentos. Dos 16 itens, 15 tiveram mais de 72% de aprovação. Na parede deste hostel no Rio de Janeiro, as boas-vindas para gente de todo canto do mundo. A vista privilegiada é apenas um dos motivos que atrai os gringos à Cidade Maravilhosa. Andrés veio da Colômbia para curtir o carnaval, mas gostou tanto da cidade que já estamos em julho e ele ainda não conseguiu voltar para casa. Ele conta que ficou encantado com a alegria do carioca e aprovou a hospitalidade com que foi recebido. É hermoso, é um lugar incrível. E, a parte disso, lugares como este, o Hostal, o Hostel Bar, captura muito bem o seu público. A gerente do Hostel diz que recebe estrangeiros o ano inteiro e que, no verão, o número chega a 70% dos hóspedes. Segundo ela, é importante estar bem preparado para atender este público. Nós temos os nossos canais de busca, os canais que o pessoal procura em Hostel, procura hotéis. E é aquela coisa, no site a gente sempre coloca as fotos, as melhores fotos, colocamos promoções, que isso também interessa muito o pessoal, o público. A satisfação dos hóspedes de Itaís confirma os dados da pesquisa do governo federal sobre o turismo internacional no Brasil no ano passado. 37 mil estrangeiros responderam sobre a qualidade da infraestrutura e dos serviços, como hospitalidade, aeroportos e segurança. 15 dos 16 itens avaliados tiveram mais de 72% de aprovação. A hospitalidade brasileira e os alojamentos do país foram os itens mais bem avaliados pelos estrangeiros, com 98% e 95% de aprovação. O sol e a praia continuam sendo os principais atrativos do turismo de lazer. O Ministério do Turismo tem melhorado e tem incentivado principalmente a questão da qualificação por meio de programas, o Pronatec, tem agora o Brasil Braços Abertos, que é a qualificação da mão de obra, aquele que recebe o turista. Se eu tenho um melhor atendente, um qualificado, eu com certeza vou atrair mais turistas. A pesquisa também mostrou que 95% dos estrangeiros querem voltar ao país. É o caso desta polonesa, que aproveitou as férias para conhecer o Rio, Manaus e Salvador. Ela diz que está impressionada com as belezas que conheceu e já tem um lugar favorito. Este empresário da Bélgica veio com toda a família e diz que a viagem está sendo incrível. Agora, eles seguem para o Amazonas e já sentem saudades do Rio. Obrigada, Rio! O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.